O consórcio C.O.S. está desenvolvendo um aplicativo chamado Turismo na Palma da Mão. Quem explica melhor isso é o coordenador do GT de Turismo, Evaldo Almeida. O aplicativo vai integrar todos os 12 municípios. Então, você vai saber o ponto de turismo de cada município, vai saber onde tem o restaurante, vai saber utilidades públicas também, hospital, postos de saúde, segurança. Então, é um aplicativo que vai dar toda a segurança para o visitante. Roteiros, horários. Então, a gente vai integrar todas as 12 cidades da nossa região. A gente espera lançar o nosso aplicativo na nossa feira de turismo que acontecerá no mês de setembro.